E aí galera, tudo bem com você gente? Eu espero que sim, sejam aqui muitos bem-vindos, olha só gente, tem muita gente aqui me chamando de mentiroso nos comentários aqui e tal, né, a respeito aí do caso de Felipe, ok gente? Então tá aí uma situação bastante complicada galera, né, as pessoas falando aí que não existe lei 195, né, não existe isso aí. Da atitude que o Felipe teve, né galera, sim, o Felipe acabou tomando uma atitude não muito legal, é claro que o Felipe não é nenhum criminoso, só ressaltando aqui pra vocês, ok? Ele apenas quebrou uma regra militar, ok gente? Que se no passado era considerado uma deserção e até mesmo uma pessoa como, né, naquela época que, por exemplo, na época medieval gente, as pessoas eram condenadas à morte, né, por conta de deserção. Então isso caracteriza uma deserção, que é abandonar o serviço, ok gente? Então tá aí uma situação bastante complicada, vamos conversar aqui sobre essa situação galera, porque, né, eu trago aqui pra vocês, né, as pessoas aqui me chamando de mentiroso e tal, né, porque dizendo que não existe essa lei. E aí galera, olha só, convivi no meio militar, já tive o meu treinamento da polícia militar, então sei como funciona essa questão. E quando eu falo aqui, gente, eu não estou mentindo aqui, ok gente? O artigo 195 do Código Penal Militar, galera, é muito franco em dizer, abandonar sem ordem o superior posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ok gente? Então tá aqui, não tem nada de mentira, ok galera? Então tá aqui, esse artigo aqui, ele vai até ao 96 aí, ok galera? Então ao 196, ok? Então tá aí uma situação bastante complicada pro lado do Felipe, ok galera? Felipe que foi transferido aí, galera, pro presídio, ok gente? É isso mesmo que vocês escutaram, o soldado da Polícia Militar, Felipe Vilas, participante da Grande Conquista da Record TV, foi transferido ao Estado do Espírito Santo na quinta-feira, que foi no dia 18, galera, ele foi expulso do reality show e preso em São Paulo, ok? Por descumprir normas militares, segundo informações da Associação das Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, a Vilas está no quartel do Comando General da Corporação localizado em Maruípe, além galera disso, destacam que a associação está acompanhando aí de perto a situação do soldado Felipe, ok galera? A Aspras do Espírito Santo vem a público informar que esta, que na verdade galera, a associação está acompanhando de perto toda a situação referente ao soldado capixaba Felipe Pedrosa Leal Vilas, ok? Que teve seu salário também bloqueado pela corporação em 29 de maio, após iniciar sua participação em um reality show, ok galera? Então ele quebrou uma regra, ok gente? A associação ainda alega que também destacou que por ser, se tratar aí de um associado, o soldado Felipe Pedrosa Leal Vilas, galera, e sua mãe contarão com o apoio jurídico e psicológico da associação, ok? Vale ressaltar também gente, que o Felipe acabou cometendo aí uma, quebrando uma regra crucial, ok galera? Olha só, no prazo final das férias o militar apresentou galera um laudo psiquiatra que o dispensou por 90 dias conforme informação do órgão, ok gente? Agora, após os 30 dias de afastamento galera, olha só que situação, Felipe havia sido convocado para avaliação sua condição mental como determina a legislação, né gente? Mas não compareceu, ok gente? Olha só que situação, o Felipe ele usou de estratégia galera, ele pediu o que? Um laudo, ok? Um laudo psicológico, né? Passou pelo psiquiátrico, pegou um laudo de 90 dias, agora é muita coincidência, porque o reality show galera, ele dura 90 dias, são 3 meses o reality show dura, ok? Então o que o Felipe fez? Pegou esse laudo, ok? Deu para o responsável, ok? Pelos policiais, né? Deu esse laudo de 90 dias, só que aí ele foi convocado após os 30 dias que se passaram dos 90, ele foi convocado gente para comparecer, né? E também para o psiquiátrico avaliar sua condição mental, para ver se ele estava apto para voltar ao trabalho ou não, ok? Só que aí que está, Felipe não estava mais galera, aqui, Felipe já estava dentro de A Grande Conquista, então o crime que ele cometeu foi, digamos que isso aí galera, o crime que Felipe cometeu foi isso aí, ok? Porque ele tentou burlar o sistema, e sabemos galera, que quando um soldado militar tenta burlar o sistema, né galera, o sistema pega ele de jeito, e espreme como se fosse um maracujá e um litigodificador, né? Ninguém briga com o sistema galera, ok gente? Então está aí, isso também é considerado deserção, o Felipe quebrou uma regra e desobedeceu o seu comandante, ok galera? Então tem gente aí galera, que não entende de lei, que nunca viu, nunca nem conversou com um policial militar de perto, ou com alguém superior a um soldado da PM, falando aí que eu estou mentindo aqui, que não tem lei, ok gente? No Código Penal Militar, né? Que é esse artigo aí que eu andei citando no outro vídeo aí, que é o 195, então tem gente aí falando que é mentira minha, que não existe isso, e que o Felipe, ele não pediu permissão ao coronel, ok? Ok gente? Então está aqui, o Felipe pediu permissão ao seu superior, a permissão foi negada, o Felipe deu um laudo psiquiátrico de 90 dias aqui, conforme informou o órgão de polícia militar do Espírito Santo, ok gente? Então esse caso a gente está nos acompanhando aqui de perto e não tem necessidade de a gente estar mentindo aqui sobre essa situação, ok? Repetindo, Felipe não é um criminoso, Felipe apenas tentou burlar o sistema e quebrar uma regra, ok galera? Então todos que quebram regra no sistema, ok gente? Acaba meio que sendo exonerado da polícia, ok? Porque é o que vai acontecer com o Felipe, certo gente? Ele está respondendo processos aí, né? No regime trancado lá, certo? E após, digamos que o juiz decidiu o que fará com o Felipe, né? Quanto tempo ele vai ficar preso, não sabe se ele ficará por três meses, né? Ou por um ano, é claro que a pena só permite ficar, por esse ato aí, só permite ficar preso, né? O tempo máximo de um ano, ok? Mas também o Felipe pode ficar apenas três meses preso, ok gente? Então é lei, ok? Lei artigo 195 ao 196, ok galera? Código Penal de Polícia Militar. Então gente, após isso aí, o que vai acontecer? Ele será solto da cadeia e será exonerado da Polícia Militar, o que significa que ele será também expulso da Polícia Militar, ok? E nunca mais poderá exercer a função de qualquer autoridade, digamos que trabalhar aí na segurança pública ou segurança privada, né? Porque se ele quiser ser um vigilante, galera, que seja, ele não pode ser mais um vigilante. Por quê? Porque ele quebrou regra. Então gente, todos os órgãos, como GM, que é a Guarda Municipal, como Vigilância, que se trata de segurança privada, Polícia Militar, Polícia Civil, Política, até a Política, gente, é fiscalizada pelo órgão federal. Agora, se ele quiser ser um político, isso aí ninguém vai impedir, né? Mas qualquer órgão de segurança pública ou privada, Felipe não pode mais exercer a função legalmente, ok gente? A não ser que ele vire aí um miliciano ou então um segurança de boate. Fora isso, exercer legalmente essas funções aí, ele não poderá mais, ok galera? Então tá aí, situação muito complicadíssima, gente, pro lado do Felipe, né? Só fico com pena do cara aí. Sendo eu, eu não faria isso, ok? Mas enfim, tá aí, comenta aqui, só resumindo pra vocês aqui, gente. Então, daqui a pouquinho voltamos com mais informações pra vocês. Até já e tchau, obrigado. Tchau, tchau.